Fala, galera! Eu sou o Koja, estou aqui, vamos fazer mais um podcast. Tô eu, Biscoitinho, Cicorax, Temujin, o Alex, vamos conversar sobre o World of Warcraft aqui no Koja Gamer. Fala, seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olá, Sr. Alex. Olá, Koja, tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bom, tudo bom, Domi. Tudo bom, boa noite, Brasil, boa família de Itália. Boa noite. Seu Marco Antônio, tá aí, seu Cicorax? Sempre, sempre não, né? Bastado um tempo aí, teve até alguém que pediu pra eu aparecer de novo. Nossa, que delícia. Então, para essa pessoa, um grande abraço e estou aqui. Boa. Temujin, tá aí? Tá, eu posso falar? Não sei. Pode, tô te escutando. Tô aqui, ué. Ah, tá bom, então, tudo bem. Gente, vamos bater um papo sobre o nosso Uouzinho? Vamos sim. Vamos, vamos, o que vocês querem conversar sobre polêmicas ou quer conversar sobre genérico? Não, vamos começar falando da roupa ridícula do Alex. Deixa pra mim a roupinha de varda, por favor. Gente... Eu amei minha roupinha. Exatamente. Roupa ridícula é a roupinha. O Transmog foi dado. Que o vídeo do Transmog tá com mais de 25 mil dislikes. Que você fez? Não, eu não. Pelo amor de Deus. O vídeo da Blizzard oficial no canal. Mas isso aí meio que virou moda já, né? Todos os últimos vídeos que a Blizzard anunciou alguma coisa que ia vir de semelhante, né? Tipo, seis meses ou alguma coisa que sai na loja. Tudo toma bomba de dislike. É só a montaria que não... A montaria foi legal. É, a montaria foi legal. Tem alguém louco gritando aqui na janela. Não tem problema. Gol? A montaria foi legal, entendeu? O dragão, o ratinho, entendeu? Mas a roupa, nossa, parece que ela foi feita por uma criança. Tirando a asa que tá bonitinha e não sei o quê, mas meu Deus. Que encaixa perfeita no ombro. Já olhou o personagem de lado com a asa? Cadê você, Alex? Fica meio... Um metro. Um metro levantado. Eu tava no... Eu desloguei lá na raid, Tommy. Eu posso conectar pra você sem problema. Mas peraí. Vem no chazinho. O grande problema é o fato de você... Não é o transmog. É o fato de você meio que obrigar a pessoa a fazer uma assinatura. Ou seja, parece um planinho, sabe? Dá pra ver o planinho. Ah, então eu vou fazer o aumento da assinatura mensal. E aí, se as pessoas que não estão nessa assinatura mensal, no cartão de crédito, elas entrarem, elas ganham alguma coisa. Só que também parece ser um plano meio burro, né? Porque você... O prêmio que você dá é uma merda de um transmog, cara. Você entendeu? Em vez de você dar uma puta montaria, que aí seria um negócio que a galera ia fazer de tudo pra conseguir essa assinatura, você faz um transmog. Tem gente que não suporta com isso. Eu me importaria se o negócio fosse esplêndido, né? Maravilhoso, assim, não sei o quê. Mas é um negócio estranho, gente. Olha aqui. O boi, vem cá. Vem cá no chazinho pra ver o Alex. Não. Ah, mas tá azul, Alex. O negócio é estranho, entendeu? Parece que é mal feito. A asa é linda. Ela podia ser um pouquinho maior, claro, né? Daí ficaria, tipo, maravilhosa. Ia virar uma borboleta mesmo. Não, borboletona. Mas o resto é meio estranho. Ah, o capuz também não é feio. É tipo... Olha, minha única ressalva com a parte das asas mesmo é o fato de que elas ficam soltas. Por exemplo, elas não acompanham a movimentação do personagem. Se eu sentar no chão, você vai ver que ela vai ficar parada no movimento que eu fiz. Ela fica torta. Na verdade, olha. Entendeu? Sim. Ela só não acompanha... Você parece uma borboleta de bêbada. É, que caiu e quebrou a asa, entendeu? Entendi. É... Além disso, eu amei o fato de que elas mudam de cor sozinhas. Elas lembram a montaria do Dragão Férico Encantado da loja. Qual que é o nome daquele dragão? O Alex acabou de falar. Dragão Férico Encantado. Asa Luz é o pet, né? É a personagem do Heroes of the Storm. Asa Luz, se não me engano. Mas parece também a asa do Asa Luz. Mas é baseado nele, né? É a raça do bichinho. Então, Temugin, quer falar alguma coisa sobre isso? Do Mog Feioso? Não. É. Não, só que ele é feio mesmo. Mas aí é tranquilo. Acho que o pessoal já explicou. E eu já manifestei a minha opinião sobre essas coisas que eles põem vinculadas à assinatura de seis meses algumas vezes, né? O pessoal já conhece. Eu não me incomodo de estar na loja. Eu não me incomodo de... Se você pagou seis meses, você ganha. Eu só acho que devia ter uma opção em game pra poder pegar. A minha opinião sempre é essa. Como assim, uma opção em game? Tipo, droga? Uma asa de outra cor que seja. Alguma coisa que você pudesse ter sem pagar. Uma coisa que você pudesse pegar o item em game. De acordo com o seu gameplay, né? Tipo, ah, eu quero... E de novo, isso não é pra mim. Eu jamais faria nada em game pra pegar um transmog. É mais feio desse jeito. Mas, é... Todas as outras pessoas pegarem, né? É, tipo, é pro pessoal mesmo. Tem gente que não tem nem condição de falar... Ah, eu vou pagar seis meses no jogo. No cartão de crédito. Exatamente. Tem gente que não tem cartão de crédito, né? Não tem cartão de crédito. Tem gente que não tem essa grana disponível todo mês. Tem gente que joga o WoW porque, ah... Ah, esse mês eu tenho um dinheirinho sobrando aqui. Eu vou botar minha mensalidade do WoW. Eu vou jogar esse mês com os meus amigos. Tem gente que funciona assim. Então, tipo, eu acho... Por isso, eu não gosto desse formato de, ah, assina seis meses e você ganha. Ou paga 80 dólares, né, Coge? Não, não, não. 80 reais. São 20 dólares. É... Então, assim... Tá 80 conto só o transmog? Só o transmog. 80 conto o transmog. Eu não paguei isso, não. Eu comprei só o transmog porque eu já tinha muito tempo de jogo comprado na minha conta. Eu paguei 65. Então é 65. É porque eu tinha visto 77 em alguma coisa em alguma moeda no mundo. Provavelmente você havia visto pelo pacote. Algum pacote. É, não sei. Provavelmente. Eu não presto atenção nessas coisas. O que eu tinha visto era 77 em alguma coisa o valor. Ou 20 dólares. É, talvez. Não sei. Entendi. Mas, assim... A minha opinião sobre esse negócio é essa aí. Tipo... Tinha que ter uma opção em game pra você pegar o negócio. Eu entendo a Blizzard querer fazer algumas coisas exclusivas. Tipo os prêmios que você ganha quando você assina a BlizzCon. São coisas exclusivas que você só vai ter. Mas ali é um determinado evento, entendeu? É uma determinada circunstância. Se continuar com isso, cada vez mais eles vão querer aumentar a lucratividade em cima de itens dentro do jogo. Mas eles vão fazer isso com montaria. A montaria é o item que mais rende. É que todo mundo quer montaria. Aí apareceu o que eu acho que o pessoal ficou mais chateado. E pra mim ficou muito claro com a opinião do Marco Antônio. É... Não foi montaria. Então foi bosta. Então o pessoal que gosta de Transmog se fode aí. Entendeu? Eu quero esperar até meados de janeiro e fevereiro pra saber também qual vai ser a opinião do público, dos jogadores, quando eles receberem a montaria que foi prometida, foi ofertada no caso, agora há uns meses atrás, que ela iria ser desenhada e montada pra nós recebermos como um presente. E foi feita por votação, tudo. Eu acredito que após o recebimento dessa montaria, vai diminuir um pouco as reclamações durante um período. O que vocês acham? Talvez até por isso que veio esse Transmog. Porque já vai todo mundo ganhar uma montaria. Entendeu? Caraca, mas aí é aquela muletinha de sempre, né? Eu não fiquei com raiva porque não é uma montaria. Eu fiquei com raiva porque você precisa assinar no cartão de crédito. Porque é muito restrito a condição. E é uma coisa que, na minha opinião, e eu acredito que é uma opinião de 99% dos jogadores, um Transmog não tem o mesmo valor do que uma montaria. Entendeu? Então, você ganha mais merda e tem que vincular o seu cartão de crédito. Tem muita gente que compra isso daí com gold. Então, sei lá, pra mim, é um negócio bem... Foi a estratégia de marketing. Então, mas é a estratégia de marketing deles. Pra mim foi muito claro o foco deles. Porque lá nos Estados Unidos, só recebe a montaria dos seis meses quem tem assinatura. Não é quem paga tempo de jogo, né? Então, o que eles estão querendo fazer, né? Tirando aqui do Brasil, isso que você falou, né? Que a gente brinca, o plano de cebolinha. Houve um plano de cebolinha, aumentou a mensalidade e logo depois colocaram a assinatura. Tirando o plano de cebolinha, pra mim tá muito claro que o marketing deles é novas assinaturas. Por que novas assinaturas? Não sei porquê. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. A Blizzard, ela dá importância a mostrar pros acionistas. Ó, nós temos tantos assinantes que deixam o cartão lá. Por mais que você pode cancelar o momento que quiser, né? Mas a ideia era fazer isso, entendeu? Então, eu entendo isso também. Acho que é predatório, que é... Eu até usava um termo que eu parei de usar, que é o marketing sujo, né? Mas eu acho que o marketing predatório é mais correto de ser falado. É agressivo, né? Não, não. Porque o sujo é mais agressivo, né? Você falar marketing sujo. Sim, é o marketing predatório que você quer dizer, na verdade, é que é um marketing agressivo. Isso, exatamente. É um marketing incisivo. Eles querem, eles fazem uma propaganda bem incisiva. E por que eu falo isso? Porque quando a gente teve a reunião com a Blizzard, a Blizzard fez uma reunião com os influenciadores, eu até falei isso num vídeo, falando sobre essa assinatura. Em nenhum momento na reunião, eles falaram do aumento da assinatura do tempo de jogo. Eu tive que questionar. E depois eles mandaram pra gente, depois que acabou todo o meeting, né? Que eles chamam a reunião, que eles mandaram pra gente, dizendo, ó, não, realmente, vai aumentar o tempo de jogo. Entendeu? Então, quer dizer, que se eu não tivesse perguntado... Ia demorar passar. Exatamente. E que ia cair na bunda dos influenciadores que estavam lá divulgando, achando que ia ser uma coisa super legal, entendeu? Mas que estranho isso, Koja. É, cara. Eu me pergunto. Quanto tempo vai demorar pra eles colocarem no esquema desse um item que seja um upgrade pro jogo? Quanto tempo vai demorar? Não, eu acho que aí... Ah, se eles fizerem isso, eles vão perder público muito, por sinal. Ah, não sei não, cara. Eles colocaram... Porque daí vai se tornar num pay to win, né? Pay to win total a partir disso. Eu fiz muito... Ah, essa daqui... Quer um weapon, né? Esse daqui é o menor weapon do jogo. Tanto. Não sei não. Pra mim, assim... Eu consigo enxergar a brisa de fazendo isso. Entendeu? Eu consigo enxergar eles tendo esse tipo de decisão. Não. Eles enxergarem e você ver eles tendo esse tipo de decisão não quer dizer que eles vão fazer isso. Eu acredito que se eles forem fazer isso, eles vão começar a preparar a comunidade pra isso. Mas eu não acho que chegue a esse ponto. Claramente falando. Não acho que... Você não espera. Você espera que não, né? É, não representa o perfil dos jogadores. O perfil dos clientes da empresa não é esse. Acho que ela seria tão... Ah, não duvidem da capacidade... De ter um plano de cebolinha. Plano de cebolinha. Bora, vamos mudar então de assunto pra não ficar tão pesado? Vamos, sim. Não, não vou te chamar, Temuginho. Pode ficar tranquilo. Não tem problema que você perdeu o tópico. Tá todo mundo vendo a mensagem que você me mandou aqui. É, vamos falar... Vamos, meu Deus. Vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco. Eles vão ver quando o podcast for pro ar. Exatamente. Você não cobra o chat, não? Pode falar que você cobriu o chat. Mas aí, como eu não tenho minha webcam e eu tenho o Win, né? O World of Warcraft Instant Message, às vezes, como eu não deixo ele configurado, ele pipoca na minha tela. Aí pipoca no meio da tela, assim, a mensagem, entendeu? Mas, enfim, não tem problema. Quando é assim, você pode falar, tipo, eu tô Glória Pires. Não tenho opinião, entendeu? Não tem problema. Não, é porque acabou de, tipo... A minha querida tá recrutando pra Shadowlands e aí acabou de entrar um monte de gente, enfim, perguntando a respeito e tal. E aí eu tava conversando com os caras, explicando da guild e eu acabei me distraindo. Eu queria falar... Eu soltei um vídeo agora de notícias e eu queria falar uma coisa e mostrar pra vocês como o Prepet tá legal, que a comunidade tá inventando moda, né? Tem tanta coisa pra fazer no Prepet que agora a nova moda da comunidade é fazer desafios pra você upar DOOM aos 50 sem escolher especialização. Ah, sim. Eu tava... Saiu até um artigo no Reddit também já falando sobre isso. Como uma brincadeira como, por exemplo, o... Iron Man Challenge. E aquele pandaren que vive na... Na Xenzu, na ilha inicial dos pandas até hoje, o Double Agent, sem escolher facção. É um desafio bastante interessante. É divertido isso. Cara, tem tanta coisa pra fazer nesse Prepet que eu tô fazendo pra unir a gente, né? Tem conteúdo atualizado, né? É, estamos juntos, boy. Eu continuo indo lá também até hoje. É sim, tem tanta coisa acontecendo que eu voltei pro Overwatch pra uma amigozinha, entendeu? Mentira. Voltei pro Overwatch, tô arrumando a confusão no Overwatch novamente até... Deus sabe quando, até alguém me reportar. Até alguém me reportar. Deus me livre, né, no Overwatch, puta merda. É, eu também. Gente, não tem nada pra fazer. Nada, nada. Então eu tô lá pegando... Gente, mas eu achei esse patch tão ótimo, cheio de coisa pra fazer. Então me fala um pouco do que você tá fazendo, Temujinho, você que é um cara que... Eu tô upando um boi. Jogando com a gente. Eu tô raidando com a biscoito. Exato. Eu tô jogando Divinity 2. Tudo isso é conteúdo do UOL. Divinity 2 é conteúdo do UOL? Comecei uma carreira nova no FIFA. Cara, olha só, se liga. Se liga do que eu fiz. Vocês vão dar risada. Mas tem tanta coisa pra fazer no jogo, que eu comprei terra, semente de flor, pra plantar no parafeto da janela, cara. Jura por Deus? Juro, cara, juro. Ah, eu criei um zoológico novo no Planet Zoo também. Tudo isso é conteúdo do UOL. Meu Deus do céu. Eu queria só comentar, já que eu tô aproveitando o final do período, até o momento que foi... Nós ainda temos certeza do final do período de bônus de reputação. E estou enlouquecidamente e ativamente farmando Paragons. É, é uma boa opção. Eu queria entender qual que foi o plano de você lançar um prepet só pra colocar na bunda da galera. Porque eles tiraram... Eles tiraram a corrupção. Então o negócio... Cara, eu não consegui... Porque assim, posso falar? Se eu quisesse customizar meu char, mesmo, eu jogava The Sims, né? É uma opção. É uma opção. É complicado, é complicado porque assim, eles poderiam ter dado mais tempo pra galera pegar as montarias nas Dungeons Míticas. Podia ter deixado mais um tempo aí de corrupção, já que não tem... Não, 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 não. A parte da corrupção eu já passava, já não aguentava mais. Não, tira a corrupção, mano. A corrupção podia deixar... Eu concordo com a parte de deixar o pessoal farmar a morte mais tempo. É, deixar o pessoal farmar a morte aí, sabe? Cria algumas coisas. Mas, mano, não tem... O boi comprou pote com terra e sei lá o quê e tá fazendo flor na janela, meu. Não estou entendendo. Eu não acredito. É real isso. Não, eu acredito, eu acredito. Eu acredito. Eu achei um lugar chamado Jardim na Lata. Que você compra uma lata, abre a lata, rega e nasce uma planta. Uma erva e tudo mais. Então, são essas coisas... Ele tá fazendo cosplay de druida na vida real, entendeu? É, exatamente. Só falta jogar folha no corpo. Quem não sabe, eu fiz biologia na faculdade. Então, estou exercendo algum tipo de lore que eu aprendi. O lore que eu aprendi é ótimo. É ótimo, cara. É porque a única coisa que a gente tá fazendo é o seguinte. O nosso raid líder, ele é maluco. Então, nós ainda estamos fazendo raid mítica. Então, aumentou a frequência. Porque nós, antigamente, a gente fazia duas vezes. Agora, nós estamos fazendo terça, quinta e domingo. Ou sábado. Depende do ânimo dele. Então, é isso que a gente tá fazendo. A galera louca do cu começou a fazer pedra dezoito. Porque Deus sabe o porquê. Não sei o porquê. E subindo, né? É. Fazer pedra de cu. E subindo. E... Entendeu? Então, a galera tá aí. E daí tem muita gente que tá ocupando novos chars. O Alex agora fez um humano chamado Neutrox. Isso. Me cumprimentem se vocês me virem nas cidades, por favor. Esse é o Neutrox da Vera? Isso. O Neutrox da Vera fez. Do jeito que ela gosta. Deixa eu ver o que é mais. Tá tão... Cara, tá assim. A gente não tem... Eu tô no Overwatch. O disco tá passando raiva comigo no Overwatch. Tá aí o disco Leviathan. Lá no Overwatch, firme e forte. Pra pegar as skins de Halloween. Os meninos tão fazendo Legion. Porque tem muita gente da nossa raid que não fez o conteúdo de Legion, né? Os meninos tão fazendo Legion, heróico e mítico. Pra pegar a roupa. E as aparências dos artefatos também. É a aparência dos artefatos. O Boi tá fazendo torneio agente todo dia, que eu não sei pra quê. Eu revezo o meu jardim na janela. Um torneio agente. Outro tá em torneio. Caraca. Você já jogou o Divinity? Caramba, o Temujinho, ele encanou com o Divinity. Eu tô evangelizando. Exatamente. Toda vez que ele entra na live, ele fala assim, coja, vai pro Divinity. Aquele jogo é muito bom, mano. Na série, aquele jogo é muito bom. Não, mas eu não duvido que o jogo seja legal. Que o jogo seja fantástico. Eu não duvido. Amanhã eu vou jogar um jogo super novo também, conhecido como Ragnarok. Eu não conheço. Não, o que você vai fazer no Ragnarok? Você gosta de RPG tipo Baldur's Gate, Alex? O Bell quer fazer live, o pessoal votou e a gente vai pro Ragnarok. Vou botar um pouquinho, Temujinho. Entendeu? Eu não ouvi, perdão. Você gosta de RPG tipo Baldur's Gate, Neverwinter, essas coisas? Eu nunca joguei. Então, eu não sei o que dizer. Dungeons & Dragons, RPG de mesa, não é isso? Um RPG de mesa, sim. Eu jogo há muitos e muitos anos. Até demais. Então, você provavelmente vai gostar de Divinity. Provavelmente. É porque ele é bem fiel ao... D&D. Ao D&D de mesa. Assim, lógico que você não fica rolando dadinha. Não, ela é legal mesmo. Ela é legal mesmo. O jogo é muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho ele aqui no computador, nunca joguei. Mas eu peço pra ir live. Jogue. Jogue que é muito difícil. Pode procurar. Cara, olha só. Eu até peço desculpas, né? Outro dia até teve um comentário do último fã da Blizzard. E a gente fala bastante sobre as coisas que acontecem, né? Só que fica difícil defender, né? E analisando o comentário da pessoa, não vou falar nomes, claro, obviamente. Mas dá pra perceber que a empresa ainda consegue é tocar o coração das pessoas, né? E criar fãs, né? Que isso eu acho que é até um segredo por parte deles, né? Só que não tem como você defender. A gente tem uma guild aqui com sei lá quantas pessoas. Tem um monte de gente que fez amizade. Tá marcando pra se encontrar pessoalmente depois que a pandemia acabar. E a galera tava jogando a mão gás, cara. Que, que... Ou seja, foda-se, né? A galera quer ficar junta, mas... Poxa. A gente esperou esse prepete. E não ter nada? Nada vezes nada? É muito frustrante. É, eu concordo. É frustrante. Mas é o que eu falei pro Coja do último podcast. Eles vão fazer esse prepete durar. E qualquer, entre aspas, conteúdo que tiver, eles vão esperar pra, tipo, queimar completamente esse conteúdo novo, entendeu? Pra lançar alguma coisa. Porque eles não têm ainda uma data de lançamento. Então eles têm que fazer isso durar. Por enquanto, o conteúdo novo que a gente tem atualmente é a ilha dos Newby, lá. Isso. É o conteúdo novo. É o conteúdo que todo mundo quer fazer. Não, não, não. Gente, gente, é legal. Não, você faz, tipo, em meia hora. Acabou. É legal a ilha. É o... Bem divertido mesmo. É o tutorial que eu sempre quis que a Bisa te tivesse. Inclusive, aqueles vídeos que a gente fez no Coja lá atrás. Lembra? Quando ainda era Coja no WoW. E eles eram tutoriais, né? Porque não existia isso no jogo. Só que... Tutorial pra quem tá no jogo há 30 anos. É, é. Não faz uma coisa que você vai ficar... Nossa, puta, mas a ilha é bonita. A história é legal. Sim, mas, gente... O Coja tava me contando... Que você falou, Temujim, que... Existe grande chance de eles lançarem as quests do Pre-Pet uma por semana. É. E eu concordo com... Cara, eu tenho certeza que vai ser assim. Não é que eu acho. Eu tenho certeza que... Você percebe o ódio na voz do Marco Antônio. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você lembra das ilhas por partidas? Que tinha uma quest cada semana, hein? Era cada duas semanas, não era? Foi lá... Não, acho que foi uma por semana. É, era cada duas semanas o time gap. Foi horrível fazer com essa partida. Você mata a imersão do jogo, eu acho. Você mata a imersão do jogo, né? Você fala assim, ó... Você pegou uma quest. Bem-vindo. Seja bem-vindo à nova fronteira. E... Mas a gente se vê semana que vem, tá ligado? Porque é continuando o próximo episódio, né? Eu não gosto de time gap. Eu não gosto de time gap. Eu não gosto. Eu odeio time gap também. Odeio. Acho uma das piores mecânicas que eles usam pra justificar a curação de conteúdo. Aproveitando um pouco, assim, até mesmo a incursão que o Boi fez agora, a minha mensalidade não é paga no time gap. Não é? Exatamente. É que é chato, né? Mas é que realmente eu não gosto. A gente sempre vem aqui, sempre tem coisa ruim pra falar. Gente, é assim, de coração. Eu gostaria muito que o Koja me chamasse se a gente tivesse só coisas boas pra falar. Entendeu? Nossa, que divertido. Mas nesse exato momento, não tem. Nós pagamos o negócio. Nós jogamos o negócio. A Blizzard é um puta... Blizzard não. O WoW é um puta jogo. Tem um puta lore. Tem uma puta história. Mas chega um momento, cara, que não tem o que você fazer. Você entendeu? Então, olha só. Outubro todo nós pagamos. Eu tô jogando aos finais de semana e a Raid é só isso. Você entendeu? Então você joga um jogo pra jogar cinco dias no mês. Por isso que a gente reclama tanto. Não é que a gente... Ai, é os filha da puta que só reclamam, que só falam boas. Cara, é o que a gente sente, entendeu? No meu caso específico, eu nem me incomodo de logar pra Raidar. Quem já me ouviu falar alguma vez a respeito do WoW sabe disso. Mas... Pelo contrário, né, Temoji? Conta comigo, né? Eu gostaria que... Eu gostaria que... O WoW tivesse uma liberação de conteúdo mais semelhante ao que o Final Fantasy tem. Em matéria de gameplay, pelo que eu entendo, tá? Eu joguei muito pouco Final Fantasy, então eu posso estar falando besteira aqui. Em matéria de gameplay, da experiência que eu tive e da experiência que amigos meus que jogam Final Fantasy me falam e jogam WoW também, então a perspectiva deles eu acho que é muito válida, o WoW é muito mais interessante que o Final Fantasy. Em matéria de gameplay, composição de classes, enfim, raids e tudo, o WoW costuma ser mais interessante que o Final Fantasy. Mas em matéria de conteúdo, em matéria de história, desenvolvimento de missões e tal, parece que o Final Fantasy a cada dois meses está jogando alguma coisa nova. Nem que não seja nada revolucionário, tá ligado? Ah, tem uma quest change que eles criam lá um bichinho e tal, e eles reaproveitam o atributo do jogo mesmo, eles não criam toda uma história. Mas tipo, digamos que a gente está passeando em... está jogando WoW, e aí, pô, naquele mês se formou a guilda dos ladrões, resolveu atacar não sei aonde. Você está usando um monte de atributos que você já tem no jogo, você não está desenvolvendo nada de novo, tá? Você está criando uma storyline divertida de fazer, que aí você tem que ir lá e atrapalhar os planos, né, da guilda dos ladrões, e aí você pode até usar os Van Cleef no meio de novo, né, porque, enfim, eles já morreram 21 mil vezes, dá pra vir o neto do Edwin Van Cleef, lá, filha da mulher. Mas, entendeu o que eu estou querendo dizer? Você desenvolve uma história, a Scarlet Crusade está voltando, rolou aquele bilhete que alguém achou não sei aonde. O universo, a sua volta tem continuidade. Ele não parou. É o que a Domi falou. Exatamente, é o que a Domi falou. A história do WoW é tão rica, e tem tanta coisa legal, e tanta ponta solta que dá pra eles aproveitarem, e de material que já está pronto, não precisa nem criar nada novo, saca? Não precisa nem criar é só pegar essas um milhão de facções e criar missõezinhas, sabe? Tipo, uma quest change que você faz uma hora e meia. Libera uma dessa gente. Libera uma dessa, três roteiristas conseguem fazer isso, sabe? Pois é, não tem tempo que é um burcado, né? Tá, então eu vou falar o que a Blizzard está fazendo a esse respeito, tá? Está voltando a soltar livros, o Lord of the, Rise of the Horde, Lord of the Clans, livro ilustrado e com mais informação. Desde ela fazer isso no jogo... Ela faz um livro... Cara, é assim, dava que ela voltava aquele desânimo, né? Meu Deus, cara. Eu fico imaginando, por exemplo, um exemplo bem besta, assim, agora no início do prepet, se nós tivéssemos uma revolta dos estivadores de Boralos contra a... Pra tentar expulsar os remanescentes da gangue da Lady Priscila Grimpa Gris que ficaram ainda aqui escondidos e a gente poderia estar, tipo, tendo ataques aqui no meio da cidade também. O Guild Wars, ele tinha mini-eventinhos, né? Aqui na Aroque tem mini-eventos, gente, e não tem história nenhuma, aquela merda daquele jogo, quase. Entendeu? E tem mini-eventos, sempre tem uma confusão, sempre tem alguém atacando uma cidade, tem a chuva de poringues, tem, sei lá, meu cu na grade, sempre tem alguma coisa que não é difícil, só que a galera adora, todo mundo se reúne, vai lá, dá meia dúzia de bosta, é só dar um transmog de bosta que a galera fica feliz, entendeu? É inacreditável. Quando eu vi aqueles mini-eventos que tem no calendário, eu achei que a Brisa já começava a fazer esse tipo de coisa. Também, eu tive a mesma esperança. E eu acho que... A mesma esperança é ótima. Porque até, tipo assim, ah, o evento daquele ano, cara, não custa nada, quer dizer, custa, mas assim, é o jogo, meu. Sabe que uma coisa que eu não aguento mais, eu não aguento mais esse World of Warcraft na marcha lenta, cara. Você entendeu? Que você recebe o mínimo para o negócio continuar, tipo ali, sobrevivendo, tá ligado? Eu não aguento mais isso, entendeu? Entendi. Eu poderia receber algumas recompensas pelos microferiados, né? Eu não vejo sentido de haver um microferiado somente para que nós testemunhemos algo implementado no jogo. É como se nós não... Sabe? Tem que... Seria legal uma lembrancinha, uma recordação. Você já tá pedindo demais, os caras já colocaram microferiado, você ainda quer ganhar negócio, velho? Quer alguma coisa por isso? Nossa, aquele microferiado da taverna em que você ouve a contação de histórias e os magos vão te teleportando de uma taverna para outra, aquilo é maravilhoso, é lindo, é muito divertido, porque você tá com um monte de gente, todo mundo conversando, as pessoas se conhecem, conversam dentro da taverna, você ouve uma história sobre o jogo, uma história do jogo, uma lenda, uma contação de história, e em seguida o seu guia te teleporta para outra taverna, em outro ponto do continente, sabe? É... Por que a gente não ganha, sei lá, uma camisa, um chapéu de viajante, sabe? Uma moneta... Qualquer coisa, cara! Sabe? Um espelhinho, que seja! Chapéu! Que merda! Que bosta! Cara, a gente tá falando da empresa que acho que há 45 anos, tem o mesmo evento no Overwatch com o Dr. Junkinstein com a mesma coisa. Eles mudaram esse ano, agora tem um fantasma que fica atrás das pessoas. Aí, mudaram. Dead City. Entendeu? É isso, cara. Esses mini-eventos seriam o lugar ideal para você colocar um transmog. Aí você junta todos num ano, né? E você ganha uma montaria, por exemplo. Aí no ano seguinte, você muda. Você faz coisas novas. Qual é o problema? Então, mas os caras não estão nem atualizando a aprovação por estilo para você ganhar um transmog novo. Eu parei de fazer porque não tem mais, velho. Também não. Eu também parei. Não fiz esse ano porque eu fui lá vendo o dia do evento. Ué, não tem uma novidade? Nada. Eu já completei tudo o que eu precisava. Mesma coisa. Você quer uma coisa pior? Os eventos mundiais, eles não estão sendo atualizados. Eu chego na live, eu não tenho o que fazer na live. Não. Entendeu? Por muita gente vir e falar, coja, você não vai fazer tal evento? Aí eu abro, eu dou Y, eu estou mostrando na live e mostro os eventos mundiais. Todos os meus eventos feitos de tudo. eu tenho tudo feito de conquista de evento mundial. Porque, meu, os caras podiam ter atualizado agora Nortonalia e colocado Oralus e Zandalar. Entendeu? Tipo, ah, é só passar nas tavernas? Foda-se, era só passar nas tavernas. Pelo menos é uma coisa diferente, né? Não tem o que fazer nos eventos. Aí o pessoal ir e fala, ah, então vai pegar montaria. Já peguei. Tem pouca montaria para pegar. Entendeu? Não, mas do evento, né? Ah, pega montaria do Cavaleiro Seca. Já peguei. Entendeu? Peguei em outros anos. Porra, eu jogo isso aqui desde 2008. Para player novo, o WoW, ele é um jogo que ele tem muita coisa. É, tem muita coisa para fazer. O player novo, ele tem 16 anos de conteúdo para ele fazer. Mas o player antigo, que nem o Marco Antônio ainda, o Marco Antônio é mais velho que eu, essa porra. Ele é mais velho do que todos nós. Além dele ser mais velho do que ele, ele é mais velho do que eu, nessa porra toda. Entendeu? Ele também não tem muito mais o que ele fazer. Talvez não tenha feito de preguiça, mas e aí? Entendeu? É que não foi nem a gente. Eu não fiz preguiça. Nossa, eu tive um insight de enquanto a gente terminava de comentar sobre essa questão dos feriados e dos festivais. vocês se lembram de um evento que ocorre lá na... em Tirisfaldeides, que é um mini cenário que ocorre com as dragoletinhas num círculo de cogumelos? E se tivessem adicionado aquela roupa como uma recompensa secreta naquele círculo? Daria mais sentido do que simplesmente cobrar as pessoas. Também, mas... Mas precisa... É assim, o que acontece, tá? Não que isso talvez não esteja pronto, mas a gente não tem um lançamento da expansão e não tem uma data para lançar a expansão. Algumas pessoas não gostam que eu falo sobre isso, mas existe sim uma possibilidade até... Não foi falado. A expansão vir para o ano que vem. Se a expansão não vier o ano que vem, como é que eles vão fazer dinheiro para mostrar para os acionistas? Eles vão ter que pagar uma multa porque não chegou no valor mínimo estimado. Então, eles precisam angariar dinheiro e é simples assim. Eu... Estamos no dia 25 do 10. A expansão vir esse ano é... A chance é bem remota, cara. De acordo com o antigo calendário, ela viria daqui a dois dias, né? Ela viria no dia 27. A chance é bem remota. Eu duvido muito. Eu acho que vem lá para fevereiro. Eu acho que eles vão usar o evento de fevereiro para falar... da BlizzCon. É, eu acho isso. Eles vão usar o evento de fevereiro para falar sobre a expansão. Até a montaria de presente está prevista para fevereiro também. Então, eu acho que eles vão fazer tudo em fevereiro. Eu acho que... A maior, sabe, cara lavada. Eu acho que não. Eu acho que a gente recebe ela cagada em dezembro. Se eles não conseguirem arrumar, a gente vai recebê-la cagada em dezembro. Pelo menos eles vão pagar multa. Acho muito difícil eles adiarem isso. É que eu não sei cogitar o quanto de multa é isso, mas deve ser uma fortuna, né? É grana. Não é coisa simples de se fazer. Não é... Tipo, ah, vamos adiar mais um mês aqui. O primeiro adiamento era mais tranquilo e eles demoraram para fazer porque não é coisa simples. Você mudar o ano fiscal de lançamento de um produto é pesado. Ainda mais quando grande parte do revenue da empresa vem baseado na venda desse produto anualmente. O impacto financeiro de adiar o de um trimestre para o outro ou de um quadrimestre para o outro. Não lembro agora qual que é a organização. Trimestre, né? Que eles fazem. É quarter que eles chamam. É quarter que é o trimestre. Eles não têm opção. De um trimestre para o outro é complicado. O episódio tem, cara. Se você entrar no beta você joga Shadowlands. Eles podem lançar. Libera o beta para todo mundo. Vai liberar o beta para a galera? Não está bom. Não está bom. Mas o jogo já está. Para upar já está tranquilo. apesar de eles ainda estarem ajustando a XP. Mas para upar o princípio da expansão dá para fazer numa boa. Não tem nada que te impeça de jogar. Não tem nenhum bug que quebre o jogo porque você está... Isso não tem mais. O que está acontecendo agora é que assim entre aspas porque isso também não está sempre sendo definido as classes estão prontas. E põe uma aspa gigante nisso. Tipo, piscando com estrelinhas saindo e o caramba. Eles ainda estão fazendo interação em cima de lendários mudaram a funcionalidade de lendário acho que de Demon Hunter essa semana. Mudou. Não, semana passada. Eles colocaram quantos lendários há mais no jogo. Essa semana mudou de novo? Não sei de novo. Mas essa semana teve alteração de funcionalidade de lendário. Foi na quinta-feira que é quando saiu o patch do beta se não me engano. Quinta ou quarta-feira. Então assim o jogo em si a expansão a história as coisas todas que você precisa para o par em Shadowlands estão prontas. As dungeons já entre aspas também funcionam. Então dá para você fazer dungeon você só vai começar a ter problema na hora que a galera começar a entrar no endgame que aí seriam as raids e Mythica Plus. Eu acho que para você chegar até a Mythica 0 você vai numa boa. Torgast já dá para fazer. Eles têm uma semana depois do lançamento eles têm que arrumar tudo. Não, joga um mês. Dá para jogar um mês. Empurra um mês de barriga aí essa raid para sair numa boa. Não, não. Mas Mythica Plus uma semana, velho. Eles só... Não, não. Quem disse? Só porque eles fizeram no passado eles não precisam fazer agora. Mythica Plus só precisa abrir mesmo quando a rádio começar. Eles já tiram o loot mesmo sai Mythica Plus ficar trancado em Mythica Mais 5 para você não poder pegar Gear Demais e se atropelando a raid que eles fizeram em Legion, lembra? Sim, sim, sim. É de Legion que eles não liberam o loot de Mythica Mais até onde você conseguir. Eles limitam Mythica Mais 5 se eu não me engano. então é... Nem que eles lancem meio cagada parada semi-pronta tipo refeição de McLunch Feliz daquele meio boca bêbado que você está saindo da balada e chegou lá para comprar mas... Posso falar algo que eu falei pelo menos o McLunch Feliz você sabe o que você está comprando, né? Não, mas você ganha o brinquedinho zoado mesmo. Mas você sabe que o brinquedinho é zoado. Você sabe que o brinquedo é zoado. Mas você não sabe isso. Tu joga o O há quase 20 anos e tu não sabe que o troço é zoado até hoje? Pô. Queria que um fosse, né? É. Assim, eu estou sendo negativo demais mas eu não quero ser negativo. Negativo ou realista? Os dois. Realista. Realista. Cara, eu me encantei com a Blizzard no StarCraft 1 aquele Blood War eu me encantei com a Blizzard na época do Warcraft 3 entendeu? A gente tinha aquela coisa pô, a Blizzard ela às vezes atrasava o jogo só que quando chegava era um puta jogo era um jogo que você falava assim mano, vale a pena esperar essa minha primeira impressão da Blizzard foi essa, entendeu? e ver tudo isso mudando é triste demais cara. Também acho a Blizzard que a gente aprendeu a gostar e que a gente tomava como padrão referência no mercado não existe mais. Ah, e você é viúva do Classic? Claro que sou! Não, do Classic não. Eu me divertia no Classic me divertia em Banco Zade me divertia em Ralph Fleth King me divertia e me divertia em Pandaria Pandaria pra mim Pandaria foi fantástico foi fantástico Melhor extensão tudo era lindo tudo era bonito em Pandaria Tudo continua lindo em Pandaria Eu lembro de fazer as quests de culinária em Pandaria e ficar pensando imaginando poxa daqui eu tô fazendo aqueles bolinhos chineses entendeu? Pandaria teve toda uma digamos assim uma mística um conceito legal de se fazer sabe? E aí assim Shadowlands promete tá? Pelo que eu vi eu continuo falando que pra mim tem um potencial gigantesco eu acho que a gente tá num pessimismo tão grande que a gente não acredita mas o potencial o potencial de Shadowlands cara da estrutura que eles fizeram as histórias as zonas cara tá muito maneiro tá muito legal mesmo tá bonito mesmo eu não tô nem exagerando aqui pra tentar enfim deixar você inscrito pra tentar consertar o quanto de ruim que a gente já falou até agora o meu problema é a história que a minha avó falava do garoto que gritava lobo cara chega uma hora Pedro e o lobo é chega uma hora que você não acredita mais não acredita mais então assim beleza pode estar lindo pode estar incrível eu não duvido disso quer dizer na verdade duvido porque o menino tá gritando lobo né então você fica decepcionado você vai tomando porrada fica decepcionado fica decepcionado entendeu? mas eu acredito no que você tá falando eu acredito realmente só que você tá mais em São Tomé agora você só vai acreditar na hora que você estiver vendo ou se você tiver a chave do beta entra lá e vê exatamente eu tenho a chave do beta só não drogo antes o boi não quer entrar porque ele não quer spoiler entendi eu acho que porque minha conta é muito antiga eu sempre recebo beta de todas elas e nunca abre acho que eu vou testar o beta do boi pra ver você pode testar isso daí é vou fazer isso só vai ter que jogar com o personagem mesmo o beta não ela pode criar um personagem zero o personagem template level máximo na hora que ela droga se quiser é a única coisa do beta que tá cagada ainda é a mó a mó por enquanto ainda continua horrível não sei o que eles vão arrumar porque ele trouxe pra não ser uma coisa horrorosa mas fora isso a experiência que eu tive no beta foi bem legal as dungeons são bacanas a questline de uma forma geral a história das zonas é interessante não vou falar que eu gostei de tudo porque o tema de algumas delas principalmente é chato então é difícil você gostar de algo pra você o tema é chato mas de uma forma geral matéria de construção da história os personagens são interessantes isso é legal no no beta e tipo com questão de spoiler você tem que fazer igual eu faço no beta eu não leio nada eu só olho o objetivo eu já opei duas vezes no beta se eu não me engano cara mas não é só isso eu só fui descobrir eu só fui descobrir uma parada que pelo que eu vi é um grande ponto do beta porque outro dia eu entrei no wallhead eu não vou falar aqui porque você não gosta de spoiler porque eu entrei no wallhead depois eu olhei ali tava escrito que era aquilo e aí eu só ah tá então beleza aliás foi no twitter até que alguém tava lacrando alguma coisa do do beta e aí eu li aquela parada e aí eu fui ver depois que era verdade mesmo mas é tipo tá 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 legal eu tenho ainda tenho esperança acho que Shadowlands vai ser uma expansão bacana pelo menos nessa parte da história tá mecânica e gameplay é um problema grande atualmente mas em matéria de história lore e tudo mais eu acho que Shadowlands vai ser bem legal de uma forma geral vamos ver né assim que sair quando sair um dia o meu problema de jogar o beta não é só o spoiler é o fato de eu estar pagando pra testar o jogo pra empresa isso na minha cabeça de velho não faz muito sentido entendeu mas você não precisa reportar é só você não reportar você tá jogando pra você ter a experiência você ainda manda data pra Blizzard ainda tem mas aí o live também tem a gente coleta a data do jogo direto enfim não mas é só na minha cabeça não faz muito sentido então na minha cabeça como eu sou um consumidor a obrigação é deles de entregar mas você tá certo isso também entendeu tipo não faz sentido a mesma coisa que eu comprar sei lá uma cueca e eu tô testando pra empresa eu chego lá e falo assim ó bota um pouco ela aperta aqui ó é tipo isso que não faz sentido né e eu gasto só meu o custo é só meu então eu não tenho uma vantagem por exemplo é os jogadores que testam no beta eles podiam ganhar um desconto na mensalidade durante um tempão pra mim seria algo que totalmente faria sentido entendeu você quer testar beta putz então olha só quem testou o beta como você tá trabalhando pra gente você tem desconto na mensalidade a brisa nunca vai fazer isso mas na minha cabeça faz sentido não tem muita gente usa o teste do beta eu diria que até os principais testers do beta usam isso como meio de ganho de dinheiro de vida entendeu nós meros mortais meio que a brisa fica guiando pra gente tá no beta ou não enfim e faz sentido que seja assim né eu vejo muita gente reclamando que é ah não sei quem ganhou a chave do beta porque é streamer e tudo mais é foi foi por isso mesmo que ele ganhou a porra da chave do beta e faz sentido que seja assim porque esse cara que é o streamer né e faz race to world faz o caralho é esse cara que testa o jogo e é ele que vê as coisas que estão erradas pra você que vem chegar no conteúdo que ele fez 6, 7 meses depois pra você não chegar lá e encontrar uma parada toda quebrada então ainda bem que tem esse cara que faz o world first que é streamer e o caramba pra testar isso tudo pra gente eu não vejo mal nenhum nessa parada nesse caso sim com certeza também não tenho nada contra tipo a galera que vem depois tipo eu não sei você quando você recebeu a sua mas a turma que vem depois que eu só peguei a minha depois que a gente conseguiu matar o Nisot aí foi tipo na semana seguinte a gente matou num lockout num lock na semana seguinte entrou os 20 da guilda que mataram pegaram a chave do beta a gente conseguiu matar de novo um mês depois quase talvez até mais de um mês a gente conseguiu matar o Nisot de novo e a galera que foi que foi pra pegar porque ainda não tinha o CE na semana seguinte pegou o beta também então assim é teve uma especulação um tempo atrás que todo mundo que tinha carinhed podia pegar o beta pra mim isso tá confirmado se você tem carinhed Nisot você pega o beta do Shadowlands isso é certo deixa eu ver quando eu ganhei ganhei faz tempo cara eu sempre lembro vou checar o e-mail tá lá você ganhou é eu ganhei tem uns 2 3 meses quando a gente matou pela primeira vez mas não lembro agora com certeza mas eu graças a deus que tem essa galera pra testar porque as vezes até quando eles testam e eles testam até razoavelmente bastante no beta quando o jogo lança mesmo ainda vem shadebug do jeito que vem imagina o que você faz eu penso num crêmio pro cidadão comum entendeu que tá lá também ajudando sabe ó nós lembrando de você dá um desconto dá um transmog dá uma montaria dá uma conquista um algo legado pro karatê um título mas imagina mas imagina o drama imagina o drama que ia rolar na comunidade porque essa galera que ganha o beta tá ganhando item exclusivo e não é aberto pra todo mundo que quiser entrar fazer imagina o drama que isso ia dar muito porque a brisa teoricamente a brisa tá selecionando as pessoas que ela quer que ganhe o item caramba mas eu também pago eu tenho direito eu também pago mesmo que o Marco Antônio paga porque que ele ganhou o beta e eu não então ah mas é isso aí o drama vai ter sempre é conteúdo que tão me excluindo do jogo cara não ia dar vou processar o beta é extremamente o beta é voluntário se você acha que não é sua obrigação ir lá e testar porque é extremamente válido e eu concordo com você eu testo muito pouco o beta você não precisa não é uma obrigação sua eles te dão a possibilidade de caso você queira ver como é que vai ficar a sua classe se você quer dar um feedback de alguma coisa tá aberto o canal se você pegou o beta se não não vai mano o problema é teu em teoria pra blizzard não faz falta sabe o cara que não quer testar mas ele te dá a chave porque você é um player veterano já tá no jogo há muito tempo então se o cara quiser é entra lá a chave em si é um agrado você tá tendo um early access né eu diria é porque você é um player veterano o agrado é justamente você ter o acesso antecipado da parada eu diria muita gente inclusive empresas de videogame hoje em dia vivem disso né tem jogo que sai e entra no early access né é o jogo entra em early access durante 3 anos e meio e aí lança o jogo já com o 2 entrando tipo não vamos lançar o jogo que chama foi o que a blizzard fez com o ver o mote vai lançar o bananinha 1 em early access aí fica 2 anos de bananinha 1 no early access aí lança o bananinha 2 aí na no primeiro evento que tem depois bananinha é bananinha 1 lançou aí no próximo evento que tem bananinha 2 early access compre agora semana que vem meu Deus é dessa construção hoje em dia mas foi isso foi isso que a blizzard fez com o overwatch quando ela falou que vai ter o overwatch daí você acha que o overwatch a primeira parte foi só o early access é entre aspas entendeu a blizzard a blizzard você pagou aí pera lá o overwatch é um jogo feito gente não peraí não é um jogo feito então pra que vai ter o 2 não tem early access é conteúdo novo coja exato é conteúdo novo é outra coisa não peraí eu recebi no dia 20 de agosto nossa senhora é foi mais ou menos quando eu recebi eu acho foi bem por aí que eu acho que a gente matou o bichão lá mas eu não aí eu descobro de você coja sinto muito não vou concordar com você não nessa ele poderia ter feito um dlc temo gen ele não precisa fazer um novo jogo tá mas aí se você for pensar assim não sai jogo novo nunca porque todo jogo de franquia vai ter que ser um dlc só não faz sentido isso tipo tem tecnologias novas que vão se implementar tem um monte de coisa nova que vai entrar não é só um dlc o gráfico atualiza pelo que eu vi eles vão fazer um update dos gráficos deve ter alguma funcionalidade nova que não tem no no atual tipo tem tem motivos pra sair um 2 ao invés não não me convence não me convence eles vão matar todo um uma comunidade de jogo competitivo com overwatch 2 mas sempre foi assim coja a vida inteira sempre foi assim não CS 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 tá aí meu há mil anos maior jogo competitivo de sempre é a mesma bosta de sempre é o maior jogo competitivo Dota tá aí também mas é a mesma merda até hoje exatamente mesmo mapa mesmo assim mesma música mesmo finder hole mesma merda até quando saiu o global offensive que todo mundo achou que ia ser uma revolução saiu a mesma merda com gráfico um pouquinho melhor é literalmente o mesmo jogo não muda nada o no caso do overwatch propriamente dito vai ter toda uma campanha criada pelo que eu vi né eles vão criar um modo história é isso que eles estão fazendo mas isso é grande coisa isso não é pouca coisa não cara essa é a parte que dá mais trabalho do jogo eu acho você desenvolveu uma história inteira cara só de roteirismo porque o overwatch em teoria até que já tava pronto né na verdade as histórias eu diria eu não vejo problema no overwatch 2 não assim como eles falam tipo saiu o warcraft 1 o warcraft 2 o warcraft 3 pela sua racionalidade então o warcraft 3 não precisava existir só saiu um DLC do warcraft 2 diabo 3 não precisava existir só saiu um DLC do diabo 2 não precisava ter existido mesmo né diabo 1 diabo 2 diabo 3 não precisava só o diabo 1 até hoje só com DLC pra atualizar a história não faz sentido isso você lança jogos você aproveita a sua franquia né desenvolvimento da parada não vejo problema no coisa não tem aí borderlands 1 2 e 3 é tudo a mesma coisa o jogo quase pois é você já jogou borderlands 1 você já jogou 2 e 3 ele só atualiza caro pra caramba e é um jogaço não tô falando mal de borderlands tá gente borderlands é um puta de um jogo se joga um fanboy aí não vem me xingar borderlands é um baita jogo e eu gostei eu joguei um ou dois inteiros e alguns desses outros episódios picados que saem por aí o 3 eu ainda não tive oportunidade mas um ou dois são excelentes e os episódios picados todos que eu joguei são ótimos mas em matéria de jogo né a gameplay e tudo mais é quase a mesma coisa é mais água no feijão né é é bem isso mas o sistema de franquia funciona assim não vejo problema nisso não sim que mais tem um assunto interessante do Will pra falar pronto vamos lá eu queria o ponto de vista de vocês a exóssis aquela guilda russa isso eu também queria comentar sobre isso que é uma das que enfim em teoria ainda concorrem pra pegar o World First já tem algum tempo que a última a última competição que eles tiveram ativa foi em The Legion né em BFA se eu não me engano eles não tiveram nenhuma vez ali no brigando pro primeiro lugar né tava ali no top 5 ou 6 mas pro primeiro lugar eles não brigaram se eu não me engano em BFA em BFA quem entrou no páreo duro mesmo foi a foi a foi a foi a mas parece que pro primeiro tier de Shadowlands a Exorcius mudou pra Aliança por conta da racial de anão parece que tem uma das lutas da sim da raid que vai ser especialmente útil se eu ver o core o core deles o core inteirinho são de anões todos os anões parece sabe uma invasão da Disney falta só a branca de neve no meio e aí enfim eu queria ver o que vocês acham você acha que as outras guilds top vão fazer essa mudança também ou não porque assim atualmente pra lidar com essa mecânica específica eu não lembro agora o nome do boss é ele dá um bridging é ele dá uma mecânica de bridging isso pra lidar com ela específica você tem duas opções ou você é criano ou você é um anão ferro negro ou ou o anão convencional não o anão normal é tem muita tem muita classe que tá ok sendo criano né o criano é bom pra muitas classes pelo que eu vi mas enfim outras não e aí vocês acham que a galera vai em peso mudar pra pra ali ou não então pelo que eu li na matéria parece que existe uma especulação de que a Exorcius ela vai utilizar ela utilizou essa troca de facção e raça pra fazer essa luta e a especulação diz que eles vão retornar pra Horda quando terminar esse dia sem dúvida isso tem dúvida eles só fizeram essa alteração por conta da mecânica ser extremamente nociva pros personagens que eles estavam usando no momento e que tanto a racial de anão quanto o vial que os Kyrians eles têm acesso pode ajudar eles a mitigar esse dano porque parece que também tem uma parte da mecânica do bleeding diz que existe uma explosão cristalina alguma coisa assim que é o que tira esse debuff durante a luta porém ela cai aleatoriamente e eles não podem só estarem alheios a que essa esse buff essa limpeza aleatória ocorra por isso que todo mundo mudou a racial só que terminando esse esse boss especificamente essas lutas não sei se vai ser só uma luta se é só um boss a raid inteira tem bleed a raid inteira eu vi que são vários tipos de bleeds diferentes só que tem uma luta específica só que tem uma luta específica que é essa que você comentou até da funcionalidade da mecânica onde o bleed é um grande problema para ser resolvido exatamente eu acho que assim no competitivo talvez que a galera caça um por cento talvez eles mudem sim depois voltem para a horda é sempre uma grande corrida para quem vai fazer então talvez exista essa possibilidade sim da galera vir fazer e ir embora é o ir embora para mim é garantido eles vêm e volta ninguém fica ninguém fica porque é uma questão de tamanho de comunidade tipo para recrutar para tudo mais tem muito mais gente jogando de hora do que aliança no mundo inteiro então vem e volta isso é fato não tenho dúvida disso não a dúvida eu estou curioso agora é para ver quem mais vai fazer a mudança para ver se isso de fato se justifica ou não é uma vantagem ou talvez não é uma bela vantagem ou então se as outras guildas competitivas que vão competir realmente pelo World Festival vão ser teimosas e vão falar assim não nós somos uma guilda da horda e vamos continuar a horda e vamos mostrar que podemos ultrapassar não sei se eles vão ter esse sentido mais de de teimosia ou se eles também vão aderir a onda para tentar contornar o problema do debuff vocês lembram do que o Jaden mítico vocês lembram do que o Jaden mítico que todo mundo virou ou xamã ou druida hunter ou gnomo gnomo não é goblin por conta daquele rocket launcherzinho que tinha para você pulava para frente por causa do porque tinha um knockback que você estava invisível invisível não você não conseguia ver aonde era era impossível literalmente então você tinha que esperar dar o knockback tinha o countdown na hora que dava o knockback você tinha que usar aquele pulinho para frente que o druida tem que o xamã tem tinha e que o goblin tem porque aí você negava a mecânica blink de mage eu acho que funcionava também toda hora que tinha um knockback todo mundo tinha que usar essa habilidade para dar um desenguejo eu não sabia disso juro para você eu não sabia desse detalhe vai no se você for não sei se você já tentou matar agora que é já porque o adobe estava comigo tem uma bola que cai quando você está com aquela fumaçona preta não tem? você não consegue ver onde ela está a gente nunca chegou nessa parte pois é quando ela cai ela te joga e se você não estiver na posição perfeita da onde ela está ela vai te jogar para fora da porta na escuridão isso se você não tiver na posição perfeita onde ela vai cair você tem que estar ali na frente dela ela vai te jogar para fora da plataforma não tem o que fazer a gente foi uma vez e a gente estava sendo jogado para fora da plataforma a gente fez três tries e todo mundo era jogado para a plataforma e todo mundo falava fica na diagonal e aí o pessoal não ficava na diagonal e não resolve entendeu? você tem que saber onde a bola está caindo se você não estiver na frente dela você vai cair é muito grande o knockback então assim é é é é é algo que eles fizeram no passado eles mudaram de raça todo mundo para conseguir matar o boss e eu não duvido que eles façam de novo porque assim você fazer é em matéria de DPS ganho tá em matéria de raciais de DPS que a gente tem a separação que ainda existe esse mito de que ah não da ordem é muito melhor não é não é se você for olhar a comparação e simulação de DPS que você tem no mundo o ganho de DPS que você tem por ser da horda é quando tem é minúsculo mas a grande a raça que tem hoje no a a não sei se isso já mudou tá mas das últimas vezes que eu consultei o último tier é Nialota era não que tem 2% de dano de crítico é uma das raças que tem o melhor racial do jogo pra dano eu acho que eles mudam acho que eles mudam vem pra cá depende muito do formato depende muito do formato das lutas ganhou do Blood Elf porque o Blood Elf tem 1% de crítico rapidinho Temoginho você vem? Oi? você vem? não, não quando terminar ah sim mas tá bom é mas o eu acho que eles vão mudar eu acho que a facilidade é muito grande pra eles ignorarem isso se precisa se vale a pena aí é difícil dizer mas eu acho que eles vão mudar sim eu acho que por exemplo quando iniciar o racing já na na primeira semana é a gente vai ver eu vejo mais pelo menos as 3 maiores elas todas sendo transferidas pra aliança temporariamente sim tenho essa suspeita tenho essa suspeita sim a não ser que a Blizzard que eu acho muito difícil isso eu não vejo acontecendo tão cedo altere essa mecânica do Bleeding pra não ser removida né exatamente porque vai ser aquela troca de cadeira a dança das cadeiras né primeira luta primeira fase de lutas todo mundo tá na aliança segunda fase de lutas todo mundo deu mudança de facção e raça e segue o baile não se eles mudarem vai ser pro Tia eles vão mudar enquanto tiver na progressão aquelas 3 semanas de progressão né uma semana duas sei lá e aí depois todo mundo volta e aí não vem não vai ficar sambando se o Sir Denatros não virar um segundo que o Jaden né não duvido que eles ficam empolando pra lá e pra cá dizem que aquela eles tiveram que alterar aquele aquela luta do baile por exemplo porque tava impossível acompanhar a dança eu lembro do Preacher comentando a respeito que independente da direção que você seguisse com os NPCs no meio da luta você sempre tomava alguém tomava um hit kill mas essa época tava bugado a época tava bugado não é porque eu acho pelo menos não é porque é impossível tava bugado com certeza que por exemplo uma mecânica semelhante a da dança pelo que eu vi que tinha em em BFA mesmo a luta dos monges em tem o monge e o mago em em da Zara Lord da Zara Lord você subia pra um disco verde e você tinha que acertar a direção que tava vindo o monge na hora da inseta sim a mecânica é muito parecida com aquilo tem uma direção que você tem que apertar né a questão Temu Jim é que nesse ponto nesse exemplo de luta sobe uma pessoa por vez mesmo se for um aleatório não? o mítico eu subia a raid inteira subia a raid inteira menos um tanque eu não fiz a no mítico era a raid inteirinha menos um tanque era todo mundo eu sou uma pessoa muito 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 rebizinha eu não fiz essa luta no mítico era até divertido de fazer tinha depois você decorava a ordem de cores porque era sempre a mesma ordem de cores era fácil de fazer mas o mas era era sempre a raid inteira subia primeira vez chegava lá morria metade da raid porque ninguém nunca tinha feito a mecânica não eu nunca subi pra você ter uma ideia eu não sei como é que faz lá em cima eu nunca subi com aquela monja nunca mas é é uma mecânica interessante que já fizeram no passado eu não acho que vai ser um problema não visualmente é uma luta que eu achei assim flawless dentro da temática dentro da história ela tem assim ela é muito divertida assistindo agora vendo o desespero do pessoal da raid falando que tipo a mecânica tá impossível a gente já fica com um pouco de medo na volta né aquela velha reclamação de sempre que a gente sempre faz então eu espero que eles arrumem sim é um beijo o mas quanto a questão de de fazerem a dança das cadeiras das raciais ué já não se fizeram isso no que o Jerem depois retornaram vão fazer de novo lógico né lógico todo mundo quer Hall of Fame o famoso World First sim aliás essa é uma coisa que promete mano tem duas guildas aí a três na verdade né a Piscis se eu não me engano fechou acordo de de patrocínio de patrocínio pesado hum que a a a a a a a a ainda é a mesma aquela francesa aquela guilda que é mais velha do que Roma por exemplo é a mesma guilda até hoje eles nunca foram para o World First fora o que eles pegaram o World First que foi a a de Crucible of the Storm né eles são o World First do Crucible of the Storm mas eu acho que vai ser a corrida vai ser entre eles e a Limit essa coisa porque a Piscis pegou patrocínio pesado tipo complexo se eu não me engano vai ser a Piscis Atrocity que também está no no Atrocity eu não conheço Atrocity alemã se eu não me engano é a Limit vai ser a única americana vai ser a limite vai não é que eu saiba é a única americana brigando para para a World First é a Limit vai ser a Limit a Piscis e a Atrocity correndo por fora a Echo que é a a galera da Method né que saiu e se reuniu eu não sei se ele já tem infraestrutura necessária para para brigar para o World First sabe porque tem uma relação de patrocínio grana e tal que eu não sei se eles já conseguiram restabelecer depois da queda da Ah olha eu também não fui atrás de informação a respeito disso porque eu achei assim uma uma bomba tão grande que eu falei assim olha nem faço questão e a Method propriamente dita que está sendo reformada pelo Skor só tem o Skor atualmente ele disse que o plano dele no último update que ele fez o plano dele é que a guilda esteja competindo para o World First no final da expansão eu acho impossível mas vamos ver o que vai dar eu torço para que dê certo porque você ter 3, 4 guildas brigando é mais interessante que só duas exatamente fica menos menos polarizado também eu gosto eu acho que esse próximo tira é da Limit eu acho que ela vai ganhar tranquilo sem coisa mas a Pieces e a Trost e a própria Echo prometem que vão brigar o World First vamos ver mas pode ficar tem mais alguma coisa essa semana que você tenha visto cara acho que não já desabafamos é suficiente mais aí o Udo está de boa eu acho é um show vocês acham que semana que vem já houve alguma coisa agora para fechar duvido duvido ah eles deveriam sim assim fontes da minha cabeça pelo menos é o Bovar aparecendo em algum lugar não que justifique a cinemática que a gente viu que o Boi não viu não vamos falar senão o Boi vai sair ou pelo menos ele convocando a gente é alguma coisa será que não vai ter nada uma quest gente por favor pelo menos um oi é pelo menos um oi oi galera cheguei aqui tem um assunto muito urgente para tratar mas vamos falar só na semana que vem porque eu estou cansado será que nem isso tem semana que vem não vai ter nada a gente vai continuar aqui você vai ver vamos ver vamos ver eu estava torcendo para ver alguma coisa que há especulação ainda que no final de novembro sai eu acho difícil duvido será eles estão tão quietos a respeito disso se for sair não vai não vai está tudo muito quieto eu acho muito pouco tempo você está evento agora de Halloween entendeu eu acho muito pouco tempo você adiar um mês só para você adiar adiar por um mês não faz muito sentido não faz sentido nenhum acho que vai ser mas tem uma galera especulando pesado cara da comunidade internacional de que no final de novembro sai vamos ver a prepet as quest do prepet shadow lens shadow lens tem uma galera da comunidade internacional que está especulando pesado que no final de novembro sai não é pouca gente não e a gente grande não é só a gente pequenininha falando em fórum não é galera do do youtube mesmo belo do arpreet tudo circulando a não ser que eles tenham informação privilegiada então não bota minha mão no fogo que seja só da cabeça deles mesmo que eles chegam num consenso aproveita e sumou o boi aí Alex por favor sumou peraí bom chegue então senhores vamos até mais rápido o grão já começou já para a nossa tentativa de hide meat é tá molito tomando no cu e rindo entendeu é isso que delícia aproveita aproveita seu chão bucoja também pra vir com a gente não eu tô no eu tô ocupando o personagem da horda você tá você já terminou a campanha da horda já com algum áudio já com todos eu terminei duas vezes então você só tá fazendo o que a gente também tá fazendo enchendo linguiça no jogo é eu tô upando os hunters que eu quero a level eu quero ter vários hunters um de cada raça da horda entendeu então é isso que eu estou fazendo neste momento tá eu quero ver você upando o hunter vulpera por favor eu estou upando um eu estou upando um vulpera fiz ilha na horda essa semana com um hunter e um warlock eram duas vulperas olha e eu era um blood elf foi muito engraçado de ver eu e duas raposas correndo de bicho na ilha aí é bom mais alguma coisa que vocês querem falar de importante ou só só porque eu quero fazer minha raid acaba logo essa bosta é tipo isso agora eu preciso fazer minha raid porque é assim é assim que você dá é assim dá um retorno para as pessoas que gostam tanto de você então xinga as pessoas que querem ser xingadas por você que eu sempre respondo ai todo mundo tomando cu pra puta eu sempre escuto eu sempre recebo mensagem assim ai meu sonho é ser xingado pela pela biscoito eu não entendo até o dia que eu vi o Ai Ai brigando com um amigo dele que estava de warrior estava o warrior arms em vez de furry na mítica mais velho ele dá um rage mas tão grande que eu falo eu quero jogar com a Ai Ai para tomar um rage desse cara de tão engraçado que é então agora eu entendo agora eu entendo quando as pessoas querem ser xingadas por você Domi qual é a emoção que elas querem sentir gente maluca né o povo mas o povo fala assim mas não quer ser xingada mesmo porque se entra numa raid e é xingada o povo está chorando entendeu é só a pessoa fazer assim descobre o horário que a Domi está jogando o overwatch vai lá jogar contra ela e manda um GG easy para ela assim o overwatch assim eu estou me controlando muito né porque eu já perdi já fui banida do competitivo uma vez recuperei minha conta agora não tem mais como recuperar então eu estou me controlando muito mas às vezes parceiro olha ela xinga a gente tá gente não acha não acha que ela só fica quieta de um lado não viu ela continua xingando ela só xinga a nós agora exatamente e xinga viu chega agora chega chega então senhor Alex começa dando um tchau para a galera por favor Coja mais uma vez obrigado pelo convite foi divertido poder buchitar um pouco com vocês obrigado gente por gastar o tempo de vocês ouvindo a gente também fiquem todos bem e eu espero que logo logo a gente possa se ver se divertindo em Shadowlands para né para as coisas começarem a melhorar eu sou otimista nesse ponto até mais boa Domenica gente muito obrigada Coja obrigada pelo convite pessoas desculpa mais uma vez estarmos nos lamentando mas é isso infelizmente é nosso sentimento a gente paga essa merda e tem o direito de reclamar como todo mundo gostou ótimo não gostou pô no cu beijo Marco Antônio quer você anda cantando para suas flores cantando um pouco gente muito obrigado por escutarem é um prazer retornar após uma pausa e e é isso aí gente quem quiser acompanhar nosso trabalho eu e a Domi nós temos um podcast chatos vocês encontram a gente na nossa marca de nerd de eventos que é o arroba dungeongeek21 em qualquer uma das plataformas o nosso podcast você encontra no spotify o dungeongeekcast mas se você colocar o dungeongeek21 você também vai encontrar e é isso aí muito obrigado pera tem o Temujim para falar tchau e aí você fala o que você quer antes da gente finalizar Temujim oi oi tudo bom tudo bom prazer Almeida massagista é bom galera mais um podcast para todo mundo aí espero que vocês tenham gostado falar um monte de besteira aqui mais uma vez é a negatividade é a de menos eu acho galera que vem aqui já atualmente já meio que espera essa nossa postura espero que vocês tenham gostado deixa aí no comentário o que vocês acharam o que vocês não acharam o que vocês esperam para as próximas semanas se vocês têm interesse em algum tópico específico aí do vídeo é só deixar comentado que a gente vê como é que fica eu respondo aí essa semana respondi um monte de mensagens essa semana que passou e é isso aí um grande abraço para todo mundo aciona o sininho do Koja que ele se amarra se você puder virar membro do canal dá essa força se não pudesse ir aqui tenta lá na Twitch também que o Koja está lá só procurar o Koja Gamer o que mais Koja que tem que falar fala fala direito Koja Gamer eu não sei falar assim sabe sim tem que tentar vai lá não vou tentar você não quer passar vergonha é isso jamais nunca passo vergonha mas é isso aí galera um grande abraço para todo mundo e até a próxima falou Alex o que você queria falar antes da gente finalizar o Duras pediu para deixar um beijo para ele não gente um beijo beijo Koja tchau tchau beijo Koja beijo gente tchau tchau galera então é isso eu queria saber o que você achou você curtiu não curtiu não esquece de se inscrever deixar seu like ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal aproveita deixa um comentário aqui embaixo quero saber a sua opinião ela é importante ela me ajuda a dar engajamento no canal e me ajuda também saber do que você está gostando não está gostando conhecer mais você você se torna mais regular aqui no canal e a gente vai conversando sobre isso não esquece também que eu faço live stream as lives acontecem segunda a sábado segunda não olha desculpa de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer aos sábados tem sorteio e quem participa quem está no sorteio pode escolher o que quer ganhar se quer 30 dias de exit lag ou se quer qualquer outro prêmio que na hora fica sabendo exit lag é o melhor ping buster do mercado você pode utilizar por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa se você utilizar o código COJA você tem 20% de desconto você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser aqui embaixo também tem um botão membro clica no botão veja os benefícios pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui na twitch lá na twitch e aqui no youtube eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo um beijo